Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um magnífico modelo em square de crochê, tá? Eu vou estar utilizando uma linha de algodão e uma linha de acrílico, tá? Esse square é apenas duas carreiras, muito fácil. Uma agulha número 6 de 3.5 milímetros, tá? Então, aqui eu vou começar com esse. Fazendo aqui um nozinho mágico. E aqui, um, dois, três correntinhas. Aqui, mais dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, fica três pontos. Três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três pontos altos. Bom, começo é assim, né? Parece quadradinho da vovó, tá? Uma, duas, três correntinhas. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Aqui, tá no outro lado. E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Tá? Ficando assim, ok? Um, dois, aqui no terceiro. Meio ponto alto. Então, aqui. Três correntinhas. Mais dois pontos altos. Uma correntinha. E aqui eu vou repetir. Uma. Aqui, duas. E três. Duas correntinhas. Aqui, mais três pontos altos. Uma correntinha. Aqui, mais três pontos altos. E aqui, mais três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, mais três, tá? Uma, duas correntinhas. E aqui, mais três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, para terminar, eu faço mais três pontos altos. Dois e três. Aqui, uma, duas. Aqui na terceira. Meio ponto alto. Tá? Eu vou puxar bem. Ok? Então, com a próxima linha. Deixa eu ver onde está o começo dela. Eu vou começar no cantinho, aí você pode começar em qualquer cantinho, tá? Cantinho. Pode começar aqui, pode começar aqui, pode começar aqui, ó. Aqui, eu faço um menorzinho. Faço um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo, tá? Então, aqui tem um, dois, três. Eu vou pegar aqui no meio. No segundo ponto, e faço aqui um ponto alto, tá? Então, aqui é só repetir. Um ponto baixo. Dois e três. Aqui, faço mais dois. Duas correntinhas. Aqui, mais dois pontos baixos. Aqui, um, dois e três. Aqui, eu pulo um. No seguinte, um ponto alto, tá? Então, aqui é só repetir novamente. Três pontos, tá? Então, aqui, nós passo dois pontos baixos, duas correntinhas. E aqui, eu vou repetir novamente, ó. Puxa as linhas pra cá. Faço mais dois pontos baixos. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ok? Aqui, três pontos baixos. Aqui, eu pulo um. Aqui, no seguinte. Puxo. Um ponto alto, tá? E aqui, mais três pontos baixos. E aqui, o cantinho, tá? Bom, então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, aqui no cantinho, dois pontos baixos, tá? Então, aqui no primeiro ponto... Meio ponto alto. Ok? Agora, eu vou fazer a próxima carreira com a linha azul, né? Puxa essa linha pra cá, pra não atrapalhar. Então, aqui... Eu vou fazer apenas uma correntinha, tá? Pra eu conseguir colocar aqui, ó. Bem aqui. Tá no espaço. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Agora, eu vou fazer o próximo aqui, ó. Nesse ponto alto. Então, aqui no ponto alto. Fazer três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Aí, eu venho nesse espaço. E faço novamente, tá? Três pontos altos, duas correntinhas. E aqui, três pontos altos. Uma correntinha. Então, aqui, nesse ponto alto, é só fazer novamente. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? É só uma repetição. Então, ficou assim, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou pegar aqui, tá? Então, aqui, mais um ponto baixo. Então, aqui. Um, dois, e três. Agora, eu vou dar uma laçada. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, e dois. Então, aqui. Eu faço ponto alto, tá? Aqui, um. Dois. E três. Tá? Então, aqui, novamente, ó. Um e dois. E aí, aqui, eu faço o ponto alto. E aqui, a continuação é igual, tá? Um, dois, e começo tudo novamente. Então, aqui, faço três. Um, dois, três. Então, uma laçada enquanto. Um e dois. Aqui, um ponto alto. E aqui, eu faço um ponto baixo pra cada ponto. E aqui, novamente, um e dois. Tá? E aqui, um ponto baixo. Pra cada ponto alto. E aqui, na viradinha. Um e dois. Faço duas correntinhas. Faço as linhas para cá. Tá? E vou fazer aqui, ó. Um e dois. E assim, eu vou. Tá bom? Então, aqui, nessa carreira, é só repetir, ó. O leque em cima desse ponto alto. Tá? Ó. E fazendo assim, sempre repetição, né? Uma repetição dessas duas carreiras. Tá bom? Então, aqui, é a mesma coisa. Quando eu for fazer o ponto alto, eu conto aqui, ó. Um e dois. E aqui, um e dois. Tá? Um e três. Um e dois. E aí, um e três. Então, olha só como ficou. em 3D e tá bonitinho também né a gracinha e olha só o ok então é isso vocês podem estar fazendo qualquer tamanho porque esse motivo ele é infinito tá E aí e vocês podem fazer tanto vestuário como coisas para casa o ok então é isso gente espero que tenham gostado se gostou já deixa mais joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí E aí E aí E aí e aí e aí O que é isso?